Olá Robert, meu nome é Zé Roberto, mas aqui na região todo mundo me chama de Zé Macaco. Eu vou explicar direitinho como ganhei esse apelido. Eu nasci e me criei no sertão do Ceará, uma cidade pequena e pacata, onde a vida era de muita labuta na roça. Desde moleque, eu sempre gostei de sair para caçar nos fins de semana. Só que aqui tem uma história que o pessoal conta faz muito tempo. Dizem que tem um caminho assombrado pela cabra cabriola, um bicho que é meio cabra e meio demônio. Falam que ele sai à noite procurando desavisados nas estradas. Quando encontra alguém, dá uma peia daquelas, de deixar o sujeito sem rumo. Eu sempre evitei passar por esse caminho depois que escurecia, mas um dia a coisa mudou de figura. Robert, eu estava voltando de uma caçada, já bem tarde da noite, mas eu estava cansado e eu queria chegar em casa logo. Então, de preguiça, eu resolvi pegar o caminho. O tal caminho. A estrada era escura, vazia e cheia de mato ao redor. Eu fui andando, despreocupado, só pensando em chegar logo. No começo, estava tudo tranquilo. Mas, de repente, o vento forte que soprava parou de uma vez e eu comecei a sentir um troço esquisito, como se estivesse sendo observado. Dei uma parada. Eu olhei para os lados, mas não vi nada. Continuei andando, mas a sensação de ser seguido só aumentava. Então, eu comecei a ouvir um barulho no mato, como se alguém me seguisse. Fiquei mais nervoso ainda. Olhei de novo para os lados e vi, lá no fundo, um mato se mexendo junto comigo. Tomei um susto daqueles. Pensei em voltar, mas se eu fizesse isso, o bicho podia ficar mais bravo. Não tinha jeito. O negócio era seguir em frente. Comecei a pensar no que fazer se o bicho aparecesse na minha frente. Como tinha ido caçar, estava com a espingarda e uma peixeira na cintura. Eu não peguei a espingarda ainda para não irritar o bicho, mas deixei a arma pronta para qualquer coisa. Eu pensava comigo, se o bicho fosse aparecer, seria naquele lugar. Eu resolvi que a única chance era correr para casa. Não estava assim tão longe. Dei um pinote, joguei o que tinha de mais pesado no mato e corri feito um doido. Saí amassando o mato, levando chicotada na cara, todo arranhado e cheio de vergonhas. E eu estava certo. Assim que comecei a correr, escutei outro barulho de corrida atrás de mim. Mato sendo amassado e um peso forte batendo no chão. Eu não tive nem coragem de olhar para trás. Continuei correndo, ouvindo um som horrível, como se algo estivesse rindo. Eu tremia todo, rapaz. Eu queria chegar em casa logo. Mas a coisa que corria atrás de mim estava cada vez mais perto. A ideia de ir para o meio do mato podia até atrasar o bicho. Mas ele estava chegando mais perto, cada vez mais perto. Eu não sabia o que fazer. Não tinha aonde pedir ajuda. Eu fiquei desesperado, achando que ia ser pego e destroçado. Então, como no ato de Deus, eu vi na minha frente uma árvore muito, muito grande. Era uma mangueira. E ela estava perfeita para poder subir. E eu agradeci com toda a força e fui correndo até ela. Chegando lá, subi na árvore o mais rápido que pude. Pulei na árvore como um macaco. E subi a toda velocidade. Me machuquei ainda mais. Mas consegui subir. Quando estava em um galho um pouco mais alto do chão, parei, peguei a espingarda e fiquei orgando para ver o que ia acontecer. Eu fiquei lá, mocado no meio das árvores. Esperando para ver se a cabra cabriola ia aparecer. E não demorou muito para que o bicho viesse. Primeiro, ouviu os passos e o barulho do mato se movendo. Depois, finalmente, viu que diabos era aquilo que estava me perseguindo. A visão parecia vinda direto do inferno, correndo debaixo da árvore. Era um bicho horrível. Quando falavam do tal bicho que rondava a região e as estradas, a cabra cabriola, eu pensava que, sei lá, era um bicho pequeno. Mas, ou menos, do tamanho de uma cabra. É o que você imagina. Porém, eu estava completamente enganado. Não era o macabro que eu vi. Bom, ao menos, não totalmente. Na verdade, era uma coisa enorme, com uns dois metros de altura, no mínimo. Mas, sim, tinha a cabeça e as pernas de cabra. Mas, não totalmente. Era um bicho de olhos vermelhos, que soltava fogo pelos olhos, pelo nariz, pela boca, parecia uma chaminé soltando fumaça. Além disso, o bicho era magro, que doía. Dava para ver até as costelas dele. Andava meio curvado, com rocunda. E a boca? Cara, a boca era o pior. O bicho parecia andar rindo. Sei lá, um aspecto demoníaco mesmo. Carregava uma fideira grande de dentes afiados, que saltavam da boca. Uns troços nojentos, amarelos. Credo, só de lembrar, me dá um pavor. Eu pensei bem se devia tentar atirar de cara. Se errasse, o bicho saberia onde eu estava e poderia atacar-me. Decidi ficar lá, quietinho na minha. Apenas se ele tentasse subir na árvore. E se conseguisse, aí sim eu ia meter bala naquele safado. Ele dava voltas pelo mato. Parecia olhar o sogro, farejar o ar. Com umas fungadas pesadas. Eu estava com muito medo. Não mexia um dedo sequer. Completamente parado. Mas então, a sorte me largou de mão. Como eu estava nervoso e tinha mexido na faca, ela não estava lá muito bem colocada na cintura. Então, começou a ceder. Centímetro por centímetro. Ela começou a se descarregar de mim. Até que ela saiu e caiu no chão, no mato, bem do lado daquele capiroto. Na hora, eu soltei um xingamento na cabeça. Não podia acreditar que tinha feito uma burrada daquela. O bicho, na hora, se deu conta de onde eu estava. Olhou para cima e me viu lá, de pendurado como um macaco prego. Bom, não demorou muito até ele chegar perto da árvore e fazer via de subir o tronco. Eu fiquei desesperado. Não sabia o que fazer. Se pulasse, ia para as garras dele. Se ficasse, o bicho já subia e botaria as mãos em mim. Só sobrava atirar e torcer para que o bicho parasse. Eu mirei bem, apoiado em um gado. Botei o dedo no gatilho e já ia atirar. Porém, pensei que, a pensar de arriscado, seria melhor deixar o bicho subir um pouco. Não estava assim tão perto do chão. E como estava nervoso e tremendo, a chance de errar a mira seria muito grande. Então, achei melhor dar a chance do bicho subir um pouco. E quando estivesse perto o suficiente, miraria bem na cabeça dele e desceria o dedo naquele vagabundo. Bom, não tinha nada a perder. De toda forma, eu estaria lascado. Logo, não custava tentar, né? E assim foi. O bicho veio subindo, com um pouco de dificuldade. Ele era meio torto, mas conseguia subir. Veio subindo, subindo, até que ficou a menos de cinco braças de onde eu estava. Essa era a hora. Então, orando a Deus para que me ajudasse, eu fiz o sinal da cruz, apoiei o cano da arma num gago, miguei bem na cara do safado e dei um tiro bem dado. Deu até eco e foi bem como planejado. Foi bem no meio do coco do bicho, em cheio. E já aproveitando que a cabeça foi para trás, já dei outra no peito. Como diz aquele advogado, foi no coco e no relógio. Ele deu uma bombeada, mas não largou o galho. Só parou. Então, mais uma vez eu atirei. E mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. O bicho ficou todo lascado. Tombou no chão, de cima do tronco da árvore. Caiu logo de cara o safado. Soltou um gritão daqueles, e eu gritei para ele ir embora e me deixar em paz. Senão, atiraria mais uma vez, e mais tantas quantas fosse preciso. Mas que ele não botaria aquelas garras em mim. O bicho se levantou, bufando igual um boi brabo. Olhou para cima, e eu mirei de novo. Ele veio vista de subir outra vez, e eu disse. Tenta a sorte, vagabundo. Tenta para você ver. Então, o bicho bufou mais forte, soltou uma labarida pelo naíris, e cheio de fumaça. E finalmente deu meia volta, e saiu correndo pelo mato. Todo torto e desengonçado. Eu fiquei aliviado, mas não tive coragem de sair dali. Ele poderia estar intocado na mata, esperando a menor brecha que recebesse. Não, eu fiquei ali mesmo, quietinho, com fome, com sono, mas não arredei o pé dali. Dei até uma cochilada depois, do jeito que deu. Fui acordado aos trancos, por alguém que batia no tronco. Fiquei maluco, achando que o bicho tinha voltado. Mas não, eu olhei e vi um homem normal lá embaixo. Ele olhou para mim, meio curioso, e perguntou o que tinha acontecido. Perguntou, todo debochado, se eu tinha virado macaco para dormir em árvore. Desci, muito assustado, e contei tudo a ele. Daí, o sorriso do outro sumiu, e ele disse que tinha sido sorte de ter saído ileso dessa. Levou-me para casa. Nos dias seguintes, todo mundo estava falando disso, sobre o caboclo que tinha descido bala no bicho. Começaram a me chamar de Zé Macaco. Nunca mais inventei de caçar à noite. E, principalmente, nunca mais inventei de passar por aquele atalho de novo. Bom, esse foi o meu relato, pessoal. Eu espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos. Olá, Robert. Eu tenho um relato vindo dos povos da floresta. O indígena que, com uma barra, derrubou um ser encantado. Uma prova que esses seres não são espíritos, mas sim de carne e osso. Da abandonada transamazônica, que corta o sul do Amazonas, seguindo até as profundezas da mata fechada, muito além do rio Madeira, está localizada a tribo indígena dos Jiaúi. Apesar do isolamento, engana-se quem acha que não são civilizados. Muitos já trocaram o arco e frecha pela espingarda. Em meia selva, um guerreiro moderno, Chiarui, saiu na lua cheia para caçar, como é de costume. Mas, desta vez, algo o encontrou. Robert, ele estava munido com uma espingarda de cartucheira e uma ponteira de sniper. Era o melhor atirador da tribo. Com um único disparo, ele derrubava qualquer coisa que se movia na floresta. No breu, banhado pelo prateado da rua, ele ouviu pequenos passos. Seus ouvidos nunca erraram. Era o som de porco do mato, uma queixada gorda. Preparou a mira, colocou o dedo no gatilho. Mas, naquele instante, a sua concentração foi então rompida por passos fortes atrás dele, nas folhas secas, e um assobio frenético de arrepiar a espinha. A sua intuição alertou que não era coisa boa. Ele parou e rezou, pediu proteção ao pai da mata e ofereceu uma bala para ser abençoada. Logo, os barulhos sinistros silenciaram e continuou aguardando a caça como se nada tivesse acontecido. A queixada continuava por perto. Ele ouviu pisada se aproximando. Achou que era ela vindo por detrás da andirobeira e atirou. Nada escapava de sua pontaria. Ele correu para ver a caça e tomou um susto. Seus olhos, acostumados a ver na noite, desta vez foram surpreendidos. Caído diante dele, uma criatura peluda, de cabelos compridos, de uma coloração muito vermelha, que se destacavam na penumbra. Ele conta que ela exalava um forte fedor de caatinga nauseante. O mais impressionante eram os pés, que eram virados para trás. E no local do ferimento, onde a bala cravou, escorriu um sangue verde. Era um ser pequeno. Devia ter a estatura de um curumim de cinco anos. Ele já tinha ouvido histórias que os mais velhos contam sobre ele. E se contasse o feito para a tribo, ninguém ia acreditar que sua pontaria era tão boa ao ponto de matar um encantado da mata. Então, para provar o seu feito, puxou uma faquinha da cintura e, temeroso, tocou nas madeixas da criatura. Temeroso, porque elas eram tão vermelhas que, por um segundo, pensou que eram feitas de fogo. Ele cortou uma mecha do cabelo. Seria a prova final que nenhum caçador fez o que ele havia feito. Matou e ainda confiscou um pedaço do espírito da mata. A queixada não importava mais. Ao chegar na aldeia, fez alarido e argueou nas mãos a mecha vermiga como troféu e contou para todos que matou a criatura arteira que fazia muitos se perderem na mata. Mas não demorou muito para a euforia dar lugar à agonia. Uma febre altíssima, repentina, o consumiu junto a uma dor de cabeça insuportável. O cacique, seu pai, correu para chamar o pajé da aldeia que preparou banhos de ervas para os rituais que perdoariam sete dias e sete noites e nada resolvia o seu mal. O pai e o pajé decidiram ir a pé dando de erobeira onde um encantado havia sido morto. Mas não havia corpo e nenhum vestígio. Deixaram a mecha de cabelo no local devolvendo à natureza o que era dela. A febre estancou e a dor passou na mesma hora. Mas delírios e confusões mentais passaram a me acompanhar e atormentar como o castigo pegou ato e até hoje nunca mais conseguiu voltar a ser o guerreiro indígena bom de mira pois nem na mata consegue mais entrar de tanta perturbação. Quem me contou o caso foi o indígena de sua irmã em visita à cidade de Humaitá o lugar habitado mais próximo da aldeia onde fui convidado a visitar a tribo do Juorri mas devido à distância e compromisso de trabalho não pude ir. Isso me foi relatado em 2019 e o ocorrido havia sido há oito anos em 2011. No dia em que ela me contou eu não consegui dormir à noite de tão impressionada ainda mais com a firmeza e a veracidade com qual ela me contou. Bem gente esse foi o meu relato uma boa noite a todos.